E você convidou algumas pessoas também muito especiais para contar essas histórias com você, né? Roberta Campos, Flayra Ferro, o JP queridíssimo, que teve aqui há pouco tempo no programa, a Roberta também teve há pouco tempo no programa, a Ellen Oleria. Como é que foi convidar e por que você as convidou para cantar essas histórias? Bom, eu convidei esse pessoal todo, primeiro porque eu tinha uma identificação com cada pessoa que eu chamei. Todo mundo que está ali no álbum já somou com a gente no palco do Teatro Mágico em algum momento. E cada pessoa tem um estilo diferente de trazer as canções, umas pessoas são mais combativas, no sentido de letras mais fortes, outras são mais amorosas, são mais calmas, outras são mais técnicas naquilo que faz na música, no jeito de cantar ou de tocar. Então eu separei música por música e fui pensando, quem poderia cantar essa história comigo? E aí fui pensando, o próprio JP, que é um amigo lá de Osasco, somos todos do mundo mágico de Osasco. Verdade, vocês são de Os, verdade. Exatamente. E para ele, eu escolhi uma canção que eu tinha escrito com o Pedro Salomão, que se chama Camalear. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho, de tanto me negar, me desapareci. E aí eu falei, o JP tem uma voz tão acolhedora, que abraça, veludada, quando ele canta aquela coisa. Eu falei, vou chamar o Jotinha para cantar comigo essa daqui. A Ana Canhas canta comigo uma música que é um pouco mais despojada, que fala sobre uma relação que terminou. Mas toda relação que termina, eu vejo as traduções das relações que se terminam em músicas por aí a fora, é sempre uma coisa ruim. Eu vou beber até me matar, vou te trancar no meu banheiro. Umas coisas assim. Gente, no que ninguém faz uma música, onde quando as pessoas se separam, é com carinho, é com amor, é com o bem-querer um do outro. E por isso a gente fez a música Por amor, vejo você ir embora, se eu quisesse que você estivesse... E aí a Ana Canhas traz uma coisa meio, aquela coisa que ela canta misturada com blues. Muito bom. Tem esse lugar. A música partilha, por exemplo, Se o acaso nos distanciar E a sorte nos fechar a porta Releve o que não importar Vai, dê meia, volta e volta A Roberta Campos era a vossa Perfeita Para traduzir esse tipo de coisa. E por aí foi. A canção para o amanhã, que a Ellen Oleria participa, que é uma canção mais esperançosa, com essa potência de força nesse aspecto, chamei a Ellen Oleria e a interpretação dela foi incrível. Até quando a gente estava gravando e depois numa entrevista me perguntaram Mas que amanhã é esse, Anitelli? Falei, gente, a gente vive naquela linha tênue entre tudo aquilo que já passou e tudo aquilo que ainda nem existe. Essa linha tênue se chama presente, o agora. A gente está... Sempre é agora. Mas agora não é sempre. E aí, eu falei, o mais próximo do amanhã, do futuro que a gente tem, é o que a gente... Por exemplo, eu não posso prever o futuro que as coisas 100% vão acontecer. Mas eu posso, por exemplo, eu vou prever o meu futuro. Daqui dois segundos, eu vou estar numa entrevista conversando de frente para o computador. Quer ver? Aconteceu. Bom, então, eu posso tirar dessa leção que o mais próximo do futuro é o meu próximo passo. É a minha próxima atitude. É a minha decisão. É o que eu vou fazer a partir de agora. Esse é o mais próximo do amanhã que eu tenho. Então, a canção para o amanhã é a canção para o agora. O que você vai fazer a partir de agora, a partir de já. Então, é com esse espírito de soma, de trazer nesse álbum canções que possam acalentar, acolher, abraçar corações e mudar chavinhas em corações e mentes. Eu sempre gosto de pensar dessa maneira. Eu sei que a Clarice Lispector dizia assim que escrever um livro já era uma coisa emergencial. Era como... Já era muito difícil aquilo tudo, colocar aquilo para fora. agora imaginar o que a outra pessoa quando lê vai interpretar disso é muito mais difícil ainda. Não dá. Mas a esperança era de uma mudança de chave, de uma compreensão tamanha capaz de sim fortalecer quem estivesse lendo o livro tal qual fortalecer quem estiver ouvindo essas canções desse álbum Histórias para Cantar. Então é com esse espírito que a gente traz esse álbum.